Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje? Mas antes, fala pra mim, gostou aí da saga que fizemos nesse último fim de semana? Então, se você gostou, tem várias sagas aqui no canal, se você não viu ainda, tá? Uma melhor que a outra. Vai aqui no meu canal, vai em playlists, que lá tem umas 5 sagas lá, bem legais, que você vai gostar. Outra coisa também, né? Muita gente me faz perguntas pessoais, e eu já fiz um vídeo, quando eu completei 400 mil inscritos, que era o 40 fatos sobre mim. Assiste lá, eu respondo muita coisa que você pergunta pra mim, assim, sempre, tá bom? Bom, se quiser enviar um vídeo pra eu reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.gmail.com E se você é novo no canal e é a sua primeira vez aqui, prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita esse momento e se inscreve, é claro, vai! Deixa seu like, porque eu sei que ele é uma queridona, já deixa o like bem nisso. Oi, oi, gente! Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma descoloração global, em casa, num cabelo longo, e eu vou mostrar pra vocês. Uh, então temos uma queridona que vai descolorir global um cabelo longo? Eita lasqueira, tem que ser confiante, hein? Cabelo longo, gente, é difícil, né? Vocês andam a perceber aí, de alguns que a gente tá vendo, né? Curto, até aqui, é fácil, né? Mas cabelo comprido, complicado, hein? Mas, enfim, bora ver um pouquinho mais sobre o que a queridona tem no cabelo, o que ela já fez, o que ela pretende fazer, né? E os produtinhos que ela vai usar, é lógico. É, meu cabelo, ele é ondulado. Ondulado? Eu já alisei ele, mas tem muito tempo, não tô alisando mais. Alisando como? Progressiva. Progressiva? Eita lasqueira! Sempre tive ele loiro, durante uns 15 anos, mais ou menos, eu pintei ele com tinta. Com tinta. Nunca descolori. E um ano atrás, mais ou menos, eu menos, acho que menos, eu pintei de vermelho. Vermelho? Gente do céu! Então, é um cabelo longo, com progressiva, tingido, e ela já pintou de vermelho. Gente, deixa eu falar pra vocês, né? Pode descolorir com progressiva? Pode! Dá sim, né? Dá pra fazer progressiva antes, descolorir depois, e ao contrário. Tudo depende do profissional que vai fazer, né? Ele que decide o que ele faz. Mas o problema é o quê? É que como progressiva, o cabelo fica selado, né? E na hora de descolorir, o cabelo já não descolora por igual normalmente, né? Então, como vai ter parte mais selada que a outra, é capaz que umas partes descoloram mais, outras menos. Então, é muito mais difícil de igualar o cabelo, né? E ainda mais com o vermelho no cabelo. Misericórdia, queridona. Misericórdia. O seu aqui é uma missão quase que impossível. Se bem que depende muito da cor que ela vai colocar, né? Se ela quiser ficar platinada, esquece. Mas, dependendo do loiro, tá? Por que eu falo do vermelho, né, gente? O cabelo, quando ele é preto, a primeira cor que ele descolore é aquele vermelho escuro, né? Pra depois ir pro laranja. Qualquer dia eu trago aqui uma tabela pra vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Mas, enfim. Bora ver o que a queridona vai fazer, porque eu já tô nervosa e ansiosa aqui. Cadê? No cabelo enquanto eu falo. Eu pintei de vermelho, mas eu não me acostumei. Eu não me acostumei. Ficou bonito. Gente, é grande mesmo. É bonito. Mas eu não me acostumei com a cor. Eu quero voltar pro loiro. Então eu vou fazer essa descoloração. Cadê? Mostra direito. Nossa, é tão comprido que ela nem cabe. Gente, a Ariel. Imagina ela de vermelho. Aparece Ariel. Agora é a Rapuzel. Jogue suas troças de mel. Rapuzel. Meu Deus. Bom, queridona. Estamos torcendo aqui por você, né? Eu espero que você também esteja torcendo assim como eu, porque eu torço pra todo mundo. Bora ver que produtos que você vai usar, porque vai depender muito disso também, né? Gente, vocês estão começando a entender, né? Que produto bom faz toda a diferença, né? Não só pra clarear, mas no depois. Porque depois vem aquele calafrio. E o medo da solidão faz perdendo. Ai, gente. Porque, gente, não adianta ficar bom na hora. O corte químico pode vir depois. Lembra daquele do ano da semana passada? Não sei se vocês repararam aqui nela. Começou da corte químico. Entendeu? E uma coisa também, gente, é a pessoa, é... Como é que eu posso falar? Finalizar o cabelo com prancha. Com prancha, qualquer cabelo fica bom. Mas lave e deixa secar pra você ver. Entendeu? O corte químico, ele pode vir depois de meses. E o cabelo cai todo. Então, tem que ter muito cuidado. Tá bom? Continuando aqui. Bora ver os produtos que ela vai usar. Os produtinhos que eu comprei foram esses. Escolhi a linha Amandie. Esse aqui é o pó azul. Adoro essa embalagem. Gente, bonita. Ele é pra cabelos que já foram submetidos a processos químicos, que foram alisados ou coloridos. Que é o meu caso. Mas tem aquela embalagem vermelha, que é muito boa também. Ela serve pra todos os tipos de cabelo. Algo de 30 volumes. Da mesma marca. Certo. E peguei um aluminho. E a cor? Quero ver a cor. E a essencial. Louva é bom. Mas, queridona. Ó. Eu queria saber agora. Qual é a cor que você vai passar. Porque eu já poderia falar se vale a pena o 30 volumes. Porque poderia ser 20 se você não for ficar tão loira. Por quê? Porque você não vai conseguir ficar loirona, né? Você consegue chegar num dourado, eu acho que vermelho, progressiva. De uma vez, é melhor ir aos poucos. Então, às vezes, é melhor ir com a OX menor. Porque aí você deixa mais tempo, ele agride menos. Mas, enfim. Bora ver aqui. Uma medida de pó, mais duas de OX. Hum. Ela sabe fazer a misturinha certinho. Ó. Gostei já. Tô gostando. Quando você tá fazendo a mistura, ela fica mais líquida. Só que depois que você mexer, misturar bem o pó e a oxigenada, você vai... A recorpa. Mas é muito, querido, né? Ele vai começar a agir. Então, ele vai, ó. Ele vai engrossando. É mais ou menos a nossa textura. Tem muito aí. Gente, eu indico vocês a não fazer a quantidade total. Faz aos poucos. Porque a mistura, ela vai perdendo o poder de ação. Entendeu? Você demora pra aplicar. A gente demora quase 40 minutos pra aplicar em tudo. Entendeu? Quando tiver 40 minutos, aqui em cima, já não tá mais funcionando o negócio. O negócio tem que funcionar, né? E você sabe que embora daquele jeito não funciona, né? Tem que ser mais consistente. Consiste? Tente. Bora ver agora ela aplicar, né? Hum, acelerei o vídeo na aplicação. Acelerou, acelerou, acelerou. Bom, aqui eu tô vendo que ela tem a raiz escura, né? E aqui tá mais claro. Então, ela tá aplicando ali na parte que tá natural. Tá certo? Responde aí se tá certo primeiro. Dá. Porque como é escuro, né? Ele vai pra aquele vermelho escuro, pra depois ir pro laranja. Aqui tá laranja embaixo. Então, vai ser mais fácil pra... Mas aqui ela já começou a descer pra tudo. Então, esquece que eu falei. Gente, é boa a exploração fazer por partes sempre, tá? Você entendendo esse negócio de numeração, né? De tom, vamos supor, tom 1, tom 2, tom 3. O fundo de clareamento, você vai entender quanto que precisa abrir. Quanto que o preto precisa abrir. Quanto que esse loiro precisa abrir pra chegar no... Eita, agora ela tem uma ajuda. Querido, ela tá fazendo com uma blusa de lã. Uma blusa de frio de lã. Você vai estragar a blusa de lã. Eita, Rapunzel. A Rapunzel tá com a ajuda. Gente, olha o tamanho desse cabelo. A daça. O segredo da rainha Esther. Ai, nem lembro o segredo da rainha Esther. Eu fiz um musical que... Ah, enfim. Depois eu... Enfim. Eu vou conselho pros maridos. Nunca façam isso. Paguem. Paguem. Paguem pra sua mulher. Paguem. Paguem. Pausa. Marido, como assim eu nunca faço isso? Você sabe quanto custaria um cabelo desse pra fazer no salão? Não ficaria menos de 1.500 reais, tá? Então faz sim. Ajuda ela. É, gente. Ó, pensa. Vamos comprar um blonde. Né? Pra as pessoas saberem mais ou menos os valores. Um blonde, vamos supor, 300 reais. 300 reais mais a mão de obra do profissional. Vamos supor que ele cobre mais 300 reais. Já dá 600, né? Agora tem os gastos do salão. Engloba mais. Tem que fazer duas descolorações. Ele não vai cobrar só 300. Então isso aumenta. Você entende? Então tem as cores que vai passar pra neutralizar, pra tonalizar. Ah, então tudo isso vai aumentando o valor, né? Por isso que eu falo, né? Que não tem como às vezes eu falar, ai, passa essa coloração, descolore e passa essa. Por quê? Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer na descoloração. Quanto que vai abrir? Qual vai ser o fundo do descoloreamento? Qual as manchas que vai ter no salão? Tudo. Dependendo do que acontece, tem lá um monte de coloração. A gente cata e faz as misturas e arruma. Em casa não. Você só comprou essa aqui. Então você precisa passar essa aqui. Só que essa aqui, às vezes, não é pro resultado que você teve. Entendeu? E você não vai comprar um monte de tinta e deixar guardada pra se precisar. Não é? Então é esse o maior erro, né? De que... Não é o maior erro que eu posso... É o maior problema de se fazer em casa. Porque às vezes o que a gente pensa não acontece. E a gente não comprou pro que aconteceu. Você entendeu? Então é essa a diferença. É essa a vantagem do salão, né? É caro, é caro, né? Mas, enfim. Continuando aqui. Hoje eu tô falando bastante, né? Eu espero que vocês gostem quando eu falo, tá? Senão eu vou parar de falar. Vou postar um vídeo mudo, então. Continuando aqui. A parte da frente já agiu bem. Agiu bem mesmo, hein? E, ó. Tem uma coisa pra falar também. Se ficar assim, com esse degradê, vai ficar legal. Eu vou fazer a raiz pra depois enxaguar toda a frente e passar na raiz de trás. Tá. Eu fiz uma nova medida. Metade da que eu tinha feito da primeira vez. Olha o tanto, gente. Olha o tanto. Então, o que eu falei ali, né? Se ficar um degradê mais escuro pro mais claro... Eita, lasqueira. Não ficou. Ficou ruiva. Resultado da descoloração. Gente, olha o tamanho desse cabelo. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ficou sequinho, né, queridona? Agora é a coloração. A tinta que eu comprei é essa da Haskell. Haskell? Só duas? Comprei duas. Uma tá aberta porque eu usei pra fazer o teste de mecha. Cadê o teste? Mostra pra gente. E as instruções que ficam na embalagem. O X de 10 ali, tô vendo? É... Leia 12.21. Super clareador pérola. Hum, 12, queridona. Seu cabelo não chegou no 12. Eu vou usar com a OX de 10. Tá. Gente, é sempre bom você saber o fundo... Oi, oi. Voltei. Princesa Leia? É. Como eu falei pra vocês, eu vou hidratar bastante o meu cabelo. Vou evitar chapinha, secador. Aham. Vou evitar todo o... Você já aplicou? E eu encontrei uma forma de finalizar. Que foi essa daqui. Ah, entendi. Tá. Deixa eu falar antes o que eu tava falando. É... O que eu tava falando? Do fundo do clareamento, né? Gente, a gente precisa saber o tanto que o nosso cabelo abriu. O dela, a Malemar, chegou no 9. Né? Olhando aqui, pra mim é 9. Então, não precisa comprar 12. É a mesma coisa de você vestir 38 e comprar 42. Vai ficar bom? Você vai estar vestida? Vai ficar bonita? Vai funcionar? Não. Entendeu? Então, você comprando o número certo, vai pigmentar certo. Vai ser melhor. É... Só que... Ela aplicou já, né? Então, ali eu pegaria o tom 9, né? Enfim. Bora ver o que ela fez, né? Como é que ficou o cabelo dela. Ah, ela tá soltando agora. Tá soltando. A Princesa Leia tá soltando. No seu tempo, queridona. No seu tempo. Afinal de contas, temos todo o tempo do mundo. Porque nós somos jovem. Ó, tá vendo que não mudou tanto a cor? Resultado final. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou um loiro Joelma. Não pejorativamente, tá, gente? É bonito. Acabou? Oxa. Acabou. Queridona, você não fez nenhum clipezinho? Você nem deu um oi de final pra gente? Ó, ficou um loiro dourado. Não ficou feio? Ficou bonito. Ficou muito bonito, né? Só que, eu precisava saber o quê? Se era esse o tom que ela queria. Porque se não for o tom que ela queria, teria como deixar outros tons. Porque o cabelo dela abriu bem. Abriu praticamente por igual. Sua raiz ficou um pouquinho mais clara, por conta da raiz natural, né? Mas dava pra colocar uma cor pra neutralizar um pouco esse amarelão. Se ela não queria o dourado. Eu acho que não queria o dourado, porque ela comprou 12,21, né? Então eu acho que ela não queria o dourado. Mas não funcionou. Mas enfim. Ficou bonito. Ficou bonito. Mas eu colocaria uma cor melhor pra você aí. Se eu pudesse ter escolhido. Se eu pudesse ter escolhido. Mas enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso. Eu, Rafita, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau.